Salve, salve galera! Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês de como é o processo de limpeza do banheiro seco aqui na cabana. Para quem não sabe, aqui é onde eu estou ficando na Ecovila de Piracanga, a gente não tem banheiro de água, então a gente usa o banheiro seco. O que que isso quer dizer é que o banheiro não tem é a gente não utiliza a descarga, então aqui é o banheiro seco e a gente o processo que nós fazemos aqui é a utilização de serragem, então ao invés de usar água a gente faz a serragem e depois quando o galão já está cheio, a gente tem que descartar e limpar, desinfectar esse galão para que a gente possa utilizar novamente. Então acompanha o vídeo até o final, se você não é inscrito se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, tamo junto e vamos para o vídeo agora. Então é isso, vamos aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente tira todos os dejetos número 2 de um banheiro seco, então aqui é o banheiro seco, né, aqui dentro. Aqui atrás ele tem esse compartimento aonde a gente, deixa eu abrir aqui, onde eu abro e dá acesso àquele tambor, esse pauzinho aqui agora para segurar, segurar a tampa. Agora vem a parte legal, vou tirar todo esse tambor, esse galão que está cheio de serragem e e as necessidades humanas e vou agora mostrar o processo de como nós vamos fazer o descarte e o reaproveitamento de todos esses dejetos. Então é isso, vem comigo agora. Filma aqui, ó. Então aqui está toda serragem misturada com as necessidades, né, e agora eu vou jogar num tambor, onde todo esse material, todo esse material vai virar esterco. Então aqui nós temos dois tambores, um já está cheio, o outro ainda não está cheio, a gente vai jogar tudo, né, todos esses, todos esses, não sei nem como é que chama isso aqui, todos esses dejetos, não é nem dejetos, né. E agora vem a parte legal, ó. Vem cá, mostra aqui pertinho. Aqui é onde, né, toda a decomposição do esterco humano, as fezes humanas, em seis meses isso aqui volta para a terra. Então, ele fica nesse tambor aqui por um tempo, pode ver que tem barata, tem várias coisas. Vou jogar aqui agora. Então, como vocês podem ver, já está, né, um processo aí de decomposição, a serragem é biodegradável, junto com papel, papel agente biodegradável. Agora eu vou tampar. Pode ver que tem vários bichinhos, minhocas, micro-organismo aí que vão fazendo todo esse trabalho até esse material virar um adubo. Tem que tampar com essa, com essa lona. E aí eu pego essa tampa de interno, tampo, e agora vamos jogar uma água, limpar. Tem gente que ainda fala que é fácil, né. É um processo que tem que ser feito a cada, toda semana, a cada três dias. Além disso, é bom passar uma... Passar um vinagre. Tem que ter uma mangueira, vem cá. Voltando agora para o processo. Acabei de limpar o galão, né. Como vocês viram, eu descartei todo esse material, galão limpo. A gente agora pega um pouco dessa serragem, faz uma camada. Aqui a gente faz uma camada e vamos retornar o galão para que a gente possa reutilizar. Pronto, banheiro seco limpo. Agora a gente pode utilizar sem nenhum odor. Limpinho. Então é isso galera, banheiro seco limpo. Pronto para ser reutilizado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês não é inscrito no canal, se inscrevam. E se não me segue lá no Instagram, vou deixar aí embaixo. Me segue lá para você acompanhar mais de perto, dia a dia. E é isso, tamo junto. Valeu demais e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.